Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A educação profissional e tecnológica no Brasil ainda é a opção escolhida pela minoria dos jovens brasileiros. Dentre as cerca de 9 milhões de matrículas no ensino médio regular no Brasil, em 2019, apenas 21% corresponderam a cursos técnicos e magistério. Quando se analisa os números de concluentes do ensino médio, os programas vocacionais foram responsáveis por aproximadamente 9%, muito abaixo dos 38% na média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A transição econômica mundial para um viés mais sustentável trouxe também a discussão para o setor de educação sobre como formar ou requalificar profissionais para possibilitar esse desenvolvimento com menor impacto ambiental. Para conversarmos mais sobre o cenário da educação profissionalizante em Alagoas, recebemos Aristóteles Oliveira, doutor em educação e coordenador pedagógico do Senac Alagoas. Doutor Aristóteles, seja muito bem-vindo ao Alagoas em pauta. Obrigada por conversar com a gente. De antemão, peço desculpas pela minha voz que foi cometida por uma crise alérgica. É nós que agradecemos o convite e a oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante que é sobre a educação. E só para termos uma ideia inicial, o setor de comércio, bens e serviços é o setor que mais gera emprego e renda no Brasil. Em Alagoas corresponde aproximadamente 70% de tudo que é gerado na nossa economia. E é o setor justamente que nós, enquanto instituição de educação profissional, atuamos, que é o setor de serviços, bens e turismo. Então, existe realmente, principalmente em Alagoas, no Brasil, uma questão cultural de, às vezes, não valorizar a educação profissional e tecnológica. Então, se valoriza muito ao concluir o ensino médio, já ir diretamente para o ensino superior. Se nós analisarmos, por exemplo, a Europa, lá a valorização dos cursos técnicos e profissionalizantes é muito maior do que aqui no Brasil. Então, é uma questão cultural, também de políticas públicas para investir ainda mais na educação profissional e tecnológica. E, realmente, assim, é um desafio porque o mercado, inclusive, os cursos profissionalizantes, é um caminho mais curto para o mercado do trabalho. Então, as pessoas que têm a oportunidade de se qualificar, elas conseguem não só trabalhar de forma autônoma, montar o seu próprio negócio, sua própria empresa, como também pode trabalhar em diversos estabelecimentos. Então, o SENAC, ele busca trabalhar nessa perspectiva, tanto da autonomia, do empreendedorismo, mas também para atuar em diversos segmentos da educação profissional aqui em Alagoas e em Maceió. Tanto no Agreste, nós temos lá a nossa unidade no Agreste, temos unidades em Palmeiras dos Índios e União dos Palmares também. Muito legal. Aristóteles, na sua opinião, desculpa, na sua opinião, por que a educação profissionalizante ainda é pouco procurada pelos nossos jovens? Aqui em Alagoas também é assim, né? Sim, ainda existe essa, não digo um preconceito, mas assim, um desconhecimento, né? E aí é uma questão realmente cultural, né? Da nossa formação, né? Das nossas bases educacionais, porque sempre foi, até se a gente pensar, nós fomos educados pelos jesuítas e essa herança, né? Da nossa formação, da nossa tradição era justamente voltado para o ensino superior. Então, e claro, o ensino mais elitizado. Elitizado, é isso que eu ia dizer, porque isso é realmente um preconceito nosso, enraizado, né? Dizendo que as pessoas que não teriam acesso à universidade não teriam valor. Isso. Inclusive no mercado de trabalho. E essa percepção que, por exemplo, trabalho mais manual, um trabalho que não exige... Mais operacional. Operacional, que não exige muito uma formação intelectual, seria de menor relevância. Relevância, sim. Ou importância. Então, isso está, vamos dizer assim, impregnado na nossa cultura. Então, e muitos cursos, até técnicos ou algumas qualificações, ao concluir esses alunos, eles conseguem uma renda melhor do que muitos que estão no ensino superior. Exatamente. E o que seria da gente se não fosse a mão de obra operacional, né? Quem ia fazer as coisas acontecerem? Na verdade, como você falou, 70% hoje da economia é formada pelo setor de comércio e serviços. E a gente precisa daquelas pessoas, a gente precisa do operacional o tempo inteiro. Então, essas pessoas precisam ser bem informadas, precisam estudar para exercer aquela profissão e se orgulhar disso. Exato. E uma coisa não excluir a outra. Você pode ter, iniciar por uma formação técnica e continuar os estudos no ensino superior, ou iniciar no ensino superior e voltar para uma formação técnica. O importante é justamente investir na formação, na qualificação profissional e entender o que o mercado, ele demanda. Muitas vezes eu procuro um curso, uma qualificação profissional que o mercado já está saturado ou que há uma competição muito acirrada e, às vezes, tem áreas que faltam profissionais. Então, se falta profissional, alguma coisa assim, não está casando. Não está casando. E muitas vezes é justamente isso. Os nossos jovens, adolescentes, eles não têm essa formação, orientação adequada para buscar cursos e uma formação que realmente aproxime eles do mercado de trabalho. Exatamente. Fora que, assim, vale ressaltar que algumas universidades também são tão ruins que não prestam nem o serviço que elas deveriam prestar de formar um bom profissional. Nem formam. Muitas vezes você pega, você quer contratar uma pessoa que, em tese, tem uma formação universitária e, na verdade, ela foi muito mal formada, porque a universidade não fez o papel dela também, né? E muitas vezes você até prefere contratar um técnico que não tenha ensino superior, entre aspas, mas que vai entregar muito mais. Hoje, eu digo, nós temos um duplo desafio, ou a sociedade em geral. O primeiro é ingressar no mercado de trabalho. Para isso, o mercado, ele cada vez mais é exigente, ele exige formação, qualificação. E o segundo é permanecer, porque para além do domínio técnico, científico de uma área, hoje as pessoas valorizam muito as relações interpessoais. As relações interpessoais, as habilidades socioemocionais. Então, tem pessoas que têm um bom domínio técnico e científico, mas na hora de trabalhar em equipe, de forma colaborativa, proativa, elas pecam, elas têm algumas dificuldades. E aí elas entram, mas não conseguem permanecer, porque não conseguem desenvolver outras habilidades e competências que o mundo hoje exige. Nós, enquanto instituição de educação profissional, a gente tem essa preocupação de não só fornecer o domínio técnico e científico, mas também trabalhar essas habilidades socioemocionais que cada vez mais, inclusive nos processos seletivos. Então, muitos, aqueles que estão buscando ingressos no mercado de trabalho, no processo de seleção, eles conseguem avançar, mas quando tem alguma dinâmica, atividade, que vai trabalhar já essa questão socioemocional, eles já são reprovados. Então, hoje, a educação, a escola, a sociedade, como um todo, precisa também estar atento a essas habilidades hoje que o mercado também está exigindo de cada um de nomes. Exatamente. Hoje, qual é a faixa etária das pessoas que mais procuram pelos cursos profissionalizantes do SENAC? Olha, nós temos um grupo que é de jovens aprendizes, aí é de 14 a 24 anos, né? Então, eles, parte da carga horária, eles estão no SENAC, outra parte, eles estão na empresa. Então, nós temos aí um quantitativo significativo. É o jovem aprendiz, o menor, né? É, o menor. Mas aí vai de 14 até os 24 anos. Mas aí, 24 já não é mais menor, né? É, mas aí ele consegue abranger. Ele entra ainda nessa janela. É, nessa janela. Para além, nós temos, assim, um público cada vez mais, assim, maduro que está buscando ou reposicionamento, ou recolocação no mercado de trabalho. Então, a gente tem alunos de 14 até 70 anos na instituição, né? Que estão buscando ou por uma questão profissional, ou até mesmo pessoal ou familiar, buscam novas oportunidades de empregabilidade. E aí vão investir na sua formação profissional. Até aposentados mesmo, né? Sim, muitos aposentados nós temos. E eles buscam um monte de cursos de gastronomia, na área de gastronomia, cursos na área de moda, de beleza. Alguns, inclusive, até como terapia ocupacional. Claro que o nosso objetivo principal é formar para o mercado de trabalho. Mas a gente é uma instituição inclusiva, né? Que abraça a todos. Inclusive, no mês passado, nós recebemos duas premiações. A primeira pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, como instituição cidadã, né? Contemplando o sistema Fé Comércio SESC-SENAC, né? Pela... Nós trabalhamos com pessoas que estão reclusas, né? Cometeu algum crime. E lá eles têm a oportunidade de se qualificar. E quando sair, né? Desse período de pena, eles puderem ter oportunidades, né? Ter uma qualificação, a certificação que dê a eles autonomia, né? Que não possam reincidir no crime cometido anteriormente. Porque muitos não têm oportunidade mesmo, a gente entende, né? Que é uma questão social e que todos nós somos corresponsáveis, não é só apenas direcionar o governo, não. Toda a sociedade é responsável e sofre também, né? Claro. Então, é preciso que toda a sociedade esteja unida para buscar alternativas. Então, muitos desses detentos, eles têm a oportunidade de fazer curso de pizzaiolo, curso de barbeiro e outros cursos que dão a ele uma autonomia e uma possibilidade de recomeçar agora com a qualificação profissional. E nós também ganhamos, esse mês, perdão, no início, do Ministério Público de Alagoas o certificado de amigos da socioeducação, né? Que é um trabalho já com jovens, né? Que estão lá em processo de detenção, justamente também investindo nessa formação, cursos na área de informática, na área de beleza, na área de gastronomia, para que quando eles terminaram ali o período, né? De reclusão, na pena, né? Eles realmente terem autonomia para reingressar na sociedade, mas com novas oportunidades. Isso que deveria ser o grande propósito, né? Do sistema prisional, assim. Ter, trabalhar de mãos dadas com a educação profissionalizante. Porque não adianta você prender, deixar a pessoa lá dentro que aprende, né? Mas é uma escola de crimes, né? Na verdade, porque entra ruim, sai pior. Então, não é um local em que a pessoa se aprimore como ser humano, e até como profissional mesmo. E quando a pessoa termina a pena, ela sai pior do que ela entrou. Se tiver de mãos dadas, com uma educação profissionalizante, que tenha oficinas, aulas e realmente o sistema prisional estivesse com esse enfoque profissionalizante de trazer para oferecer à pessoa uma nova oportunidade, seria fantástico. Acho que a gente teria um sucesso maior, né? Na nossa sociedade. Exato. E o Senac está como empresa parceira, né? Claro. Tanto do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, atuando nos presídios, nos locais de reformatórios, justamente para dar essa oportunidade, para que essas pessoas saiam melhores do que entraram ali. E a educação é o caminho para a transformação de vida dessas pessoas. Claro, claro. E quais são os setores mais procurados lá no Senac pelas pessoas? Olha, hoje o setor, assim, na área de saúde, que o Senac trabalha na área de saúde, do turismo, da gastronomia, de vendas. Então, um setor que é bastante procurado é a saúde. Para técnico de enfermagem, né? Técnico de enfermagem, tem nutrição e dietética, saúde ocupacional, terapias ocupacionais, né? E é interessante porque lá o Senac tem uma preocupação, realmente, assim, tem vários laboratórios. Para o curso de enfermagem, nós temos lá um laboratório de enfermagem super moderno. E aí, para realmente preparar esse estudante para quando ele concluir, ele possa rapidamente ingressar no mercado de trabalho. Nós temos um curso de... na área de tecnologia também, uma área que está sendo bastante procurada hoje em dia, com novos cursos. Então, tecnologia, saúde, turismo, gastronomia, são áreas que são bastante procuradas pela comunidade em geral. Beleza ainda? Beleza. Porque parece um mercado saturado, né? Porque a cada esquina tem um salão, mas ainda não está saturada. Tem muita gente procurando. Muita, muita. Ou qualificação, requalificação. Ou requalificação, né? Exatamente. Porque vai mudando algumas técnicas. Isso. Então, volta para se aprimorar. Ah, que interessante. Você falou em turismo, né? Hoje a gente tem uma indústria, né? A gente tem a vocação natural do Estado para o turismo, né? E com essa crescente demanda que a gente percebe aqui no Estado, né? Que nos últimos anos houve um boom do setor de turismo aqui com o surgimento de vários hotéis, novos voos internacionais que trazem turistas estrangeiros para cá. Essa... Qual tem sido a contribuição do Senac para esse mercado? Vocês fizeram novos cursos, aumentaram a quantidade de turmas. O que vocês fizeram para atender essa demanda? Porque cada vez mais o setor exige mão de obra cada vez mais qualificada. Eu acredito que pessoas também estejam procurando por isso porque entendem que é um mercado que se abriu, né? Fortemente. Como é que o Senac se preparou para atender essa demanda forte do turismo? Pensando, por exemplo, numa estrutura de um hotel, de uma pousada, né? Nós temos, por exemplo, o curso recepcionista, né? O curso de camareira em meio de hospedagem, de governança. Temos o técnico em hospedagem, o técnico em guia de turismo, o auxiliar de cozinha, o cozinheiro, o técnico em gastronomia. Todas essas áreas, elas são absorvidas por esse setor. Somelia também? Somelia também. Um desafio que nós encontramos, às vezes, é que alguns empresários, às vezes, têm dificuldade porque o Senac, ele realmente tem uma preocupação na formação. Então, o curso do Senac, às vezes, tem 240 horas, 800 horas e, às vezes, a gente também tem, do lado do empresário, ele quer uma formação mais aligeirada. Só que, às vezes, a formação aligeirada não prepara adequadamente esse profissional. E o Senac tem esse compromisso de formar, realmente, uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Então, os nossos cursos têm uma carga horária maior. Então, às vezes, há um desencontro ou alguns ruídos nesse sentido. Porque, às vezes, o empresário quer algo mais rápido e o Senac quer, na verdade, reter mais tempo esse trabalhador para realmente oferecer para esse empresário um profissional mais bem preparado para os desafios. Porque, senão, também é o nome do Senac, né? Que está em jogo. Porque não adianta você formar um profissional pela metade para atender uma pressa do mercado. A gente entende que o mercado exige, tem essa pressa natural, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que oferecer um profissional bem formado para isso. Eu acho que, de repente, uma saída seria assim, como se fosse em curso de requalificação. A pessoa já é camareira. Então, como ser camareira num hotel de luxo, por exemplo, né? Então, seria uma formação extra. A pessoa já é camareira. Garçom, né? Você já é garçom. Mas, para servir, para trabalhar num restaurante, quatro estrelas, cinco estrelas. Exige um comportamento, um conhecimento maior, né? Exatamente. E, nessa linha, o Senac, ele... Como a gente falou, além do conhecimento mais técnico e científico, a gente tem as marcas formativas do Senac, que é justamente trabalhar uma visão crítica, atitude sustentável, voltado para a cultura digital também, porque hoje, né? A sociedade tudo perpassa, né? Pelas tecnologias. Então, em todos os nossos cursos, tem esse olhar, realmente, para formar esse indivíduo, realmente, para esses desafios que o mercado, hoje, ele impõe à sociedade como um todo. Sim, sim. E, hoje, como está se comportando esse setor da educação profissionalizante em Alagoas? Hoje, vocês têm, por exemplo, quantos por cento, né? Do Senac comporta jovens? É, 70%, 80% dos estudantes, menos. Você acha que o Senac, ele precisa fazer um trabalho mais de aproximação da sociedade, mostrando o valor da educação profissionalizante para trazer mais esse público para o Senac? Sim, a gente precisa ampliar, realmente, contemplar um número maior de jovens, adolescentes. Hoje, o Senac, ele tem algumas unidades físicas, como eu falei anteriormente, aqui em Maceió, né? Temos o CEP de Gastronomia e Turismo, temos o CEP Carlos Milito, que realiza diversos cursos, temos o CEP do Agreste, em Arapiraca, e unidades em União dos Palmares e Palmeiras reduzindo. Nós precisamos, realmente, ampliar ainda mais as oportunidades. É importante dizer que o Senac, ele atua muito no segmento da sociedade, né? Mais vulnerável. Então, a maioria dos cursos do Senac, hoje, eles não são comerciais, eles são gratuitos, né? Pelo programa Senac de Gratuidade, PSG. Então, atende, justamente, a população mais carente, porque entendemos que, se a gente investe nessa população, elas terão mais possibilidades de empregabilidade, geração de renda e de sair da realidade na qual elas encontram. Então, mais de 70% dos nossos alunos, eles são oriundos de família de... que vem de uma... de vulnerabilidade, baixa renda, vulnerabilidade social, que é a maior parte da nossa população. É, é, é. Se a gente analisar aqui em Maceió, em Alagoas, mais de 70% da nossa população, ela vive nessa faixa aí da... de baixa renda. Uhum. Só que, para o ano, vocês pretendem implementar uns cursos pagos, né? Porque aí acaba que as pessoas querem fazer um curso, mas aí entram pelo programa, pelo PSG, quando que, na verdade, elas nem necessitariam, né? Não são nem elegíveis a esse programa. O Senac está se preparando também para oferecer cursos pagos? Sim. Sim. A proposta é ter turmas mistas. Na mesma turma, alunos oriundos do PSG e alunos do comercial ou pagos. É importante destacar que o Senac não faz distinção entre se é PSG ou pago. A infraestrutura, o material pedagógico, os professores são os mesmos. Então, não há nenhum tipo de prejuízo, né? Enquanto a isso. Então, nessa linha, sim, para o próximo ano, a proposta é ter turmas mistas. Uma... Turma de 25, 30 alunos. Parte desses alunos serão PSG, outra parte comercial. Aí a gente consegue atender também aqueles que não estão dentro desse perfil, mas que buscam também qualificação e às vezes ficam realmente fora desse processo, né? Porque a gente investe muito nesse segmento, mas aí a ideia da instituição para 2025 é justamente redirecionar para atender esses dois públicos. Entendi. E vocês têm unidades móveis também, né? Unidades móveis. Que percorrem os estados. Como é que é o trabalho das unidades móveis? São cursos nas unidades móveis ou apenas inscrição? Como é que funciona? Geralmente funciona muito em parceria com prefeituras, né? Aqui do interior do estado. Então, temos o curso de cabeleireiro, o curso de informática, de gastronomia e aí na área de gastronomia tem salgadeiro, doceiro e outros cursos, auxiliar de cozinha. Então, são várias... Nós temos hoje cinco carretas, que são as unidades móveis e a gente vai e passa um período de três, quatro meses nesses municípios, ofertando os cursos de qualificação. Então, são móveis mesmo assim, mas não é móvel de um dia, dois dias, é para ficar... Não, fica um período. Um período. De três a quatro meses, que é o período aproximado da realização do curso. E aí, com cursos de manhã, tarde e noite, os três horários. E há uma demanda, né? E às vezes a gente nem consegue atender a todos, porque é uma procura grande, né? Por essas unidades móveis. Eu imagino. E vocês vão abrir também no litoral norte, né? Uma unidade, Maragogi, não é isso? Maragogi, isso. É uma região que realmente tem grandes investimentos na área de turismo e que realmente exige do Senac uma aproximação maior com o setor hoteleiro e com o trade. E aí, o Senac está com essa proposta de abrir lá uma unidade para atender melhor aquela... Porque são várias profissões que a gente falou, né? Na área de camareira, de auxiliar de cozinha, assistente administrativo, na área de tecnologia. Então, o Senac vai e oferece essa formação, essa mão de obra, para que essas pessoas tenham uma oportunidade de trabalhar. Porque às vezes vem pessoas de fora trabalhar porque a população não tem a qualificação adequada. Então, muitas dessas empresas trazem profissionais de outros estados para trabalhar. E a ideia é você realmente otimizar e dinamizar a economia local. É verdade. E além de tudo isso, né? Que a gente falou e tudo. Como é que vocês pretendem agregar mais pessoas, né? Disseminar a mensagem do Senac para a sociedade, né? O senhor, como doutor em educação, sabe o quão importante é essa mensagem, né? Como é que vocês pretendem trazer as pessoas? Vocês pretendem fazer, tipo, trazer a associação de moradores junto, né? Para poder realmente fazer como se fosse uma catequese para, junto, né? Dessas pessoas. Como é que o Senac enxerga, assim, essa ampliação do setor da educação profissionalizante na nossa sociedade? Então, o Senac realmente tem essa finalidade de ampliar a sua rede de atuação com associações comunitárias, né? Com instituições. Nós já até trabalhamos com algumas, mas pretendemos ampliar, porque ampliando nós vamos estar contemplando um número maior de pessoas que precisam dessa qualificação, né? Então, investir mais em divulgação, porque muitas vezes nós realizamos muita coisa, mas não é... a sociedade, às vezes, não tem acesso. Então, precisamos divulgar melhor as ações que a gente realizamos e, divulgando, atrair mais estudantes para o nosso ambiente escolar, para a nossa escola. Então, esse é o nosso objetivo também, a nossa intenção, nosso planejamento, investir mais nessas parcerias, porque nós entendemos que essas parcerias já estão lá nas comunidades, né? E a gente tem uma realidade de pessoas que, às vezes, não tem nem a passagem de ônibus para se deslocar. Então, quando você estabelece parceria com a associação, com a comunidade, você consegue realmente ali investir. Um desafio nosso também é reter esse aluno. E alguns, quando chegam lá, conseguem o emprego, isso é bom, que é o nosso objetivo, mas outros, alguns desistem realmente por questões sócio... principalmente econômicas, né? Às vezes, não tem como se deslocar. Os nossos cursos técnicos, eles têm o passe livre, mas quando não é, aí não tem essa bonificação, eles precisam investir e muitos desistem. Então, a proposta do Senac é cada vez mais se capilarizar no Estado. Nós temos também a educação à distância, mas a educação à distância já exige que aqueles tenham acesso à internet, a computador. E aí é uma forma de democratização também do ensino, mas de forma presencial, via as prefeituras e via as comunidades, ofertando cursos de qualificação profissional. Maravilha! E quem quiser se inscrever nos cursos do Senac? Quais são os telefones, site, Instagram? Quais são os canais de comunicação? Nós temos um WhatsApp, que é o 21-22-7858. Então, o aluno... 21-22... 7858. O nosso site é o al.senac.br. E aí são os principais dois canais. Nós temos o Instagram também do Senac, com mais de 50 mil inscritos, então é um número significativo. E aí nós aguardamos a população para que eles possam procurar o Senac realmente como um caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Isso. E quais são os cursos mais novos que vocês têm, assim? Tirando esses que a gente já sabe, né? Tem algum curso, alguma novidade, algum curso recém implementado lá no Senac? Olha, a gente lançou recentemente o técnico em finanças e nós temos também a proposta do técnico em qualidade, que é uma área que está crescendo muito, né? A questão de qualidade. E aí nós temos ele na EAD, mas não temos presencial. Então, a proposta também do técnico em qualidade. Área de saúde e TI. Vários cursos na área de TI. Qual o desafio? Esses novos cursos a sociedade ainda não conhece bem. Então, não sabe para qual... Ah, quando eu concluir o curso eu vou atuar em qual área. Então, assim, procuram geralmente cursos básicos, que é de operador de computador, de manutenção. Mas existem vários outros cursos na área de TI que o mercado hoje precisa desse profissional e muitos... A gente até abre inscrição e não tem adesão, porque a sociedade ainda não entende, ainda não enxergou as possibilidades de empregabilidade. Então, a gente precisa trabalhar melhor nessa conscientização para que haja uma adesão maior, porque as empresas estão precisando e, às vezes, não tem esse profissional, porque eles não enxergam, eles ficam muito presos ainda àqueles cursos mais tradicionais. Então, o que está mudando muito é a área de TI. A gente está com foco na área de TI, na área de saúde e na área de turismo. Além dos outros, o nosso foco é nessas três anos, para 2025. TI, saúde e turismo. Que ótimo. Aristóteles, quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. É sempre bom a gente falar sobre educação, né? A educação que é a base da nossa sociedade. Então, a gente precisa sempre trazer isso aqui, que é uma TV aberta, uma TV pública. E esse é um dos nossos propósitos, né? Fazer com que esse tipo de mensagem, informação, chegue até as pessoas. Então, você que está assistindo a gente, que está buscando por recolocação, requalificação profissional, procura o SENAC. O SENAC oferece ótimos cursos gratuitos, que estão aqui, ó, à sua disposição, para você se recolocar, para você se requalificar e atuar de uma forma bem bacana no mercado de trabalho. Aristóteles, muito obrigada. E sempre que tiver novidade do SENAC, vem contar para a gente aqui. Nós que agradecemos. A nossa missão é justamente transformar vidas por meio da educação profissional. Então, muito obrigado pela oportunidade. E obrigada a você, que nos acompanhou até aqui. E até o próximo Alagoas em Pauta. E até o próximo Alagoas em Pauta.